Quanto ao grupo 9, no tema da pessoa com deficiência, primeiramente, o que esperar da atuação do Ministério Público no tema defesa dos direitos da pessoa com deficiência? O nosso grupo conversou, debateu esses dois dias, e nós colocamos aqui algumas questões necessárias. É contribuir para a disseminação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Lei de Cotas, tanto para dentro do Ministério Público, como para a sociedade e o poder público, que coibam práticas ilegais, segregacionistas e discriminatórias. Bom, no entendimento do Instituto, a discriminação advém da falta de conhecimento. Então, é muito importante a questão de audiências públicas, onde nós poderemos colocar a legislação disponível, principalmente a Convenção, que lança um novo olhar sobre a pessoa com deficiência, principalmente na questão da cidadania, que hoje em dia nós vemos, depois da Convenção, e que foi ratificada no Brasil em 2009, que os meios é que tem que gerar a cidadania na pessoa. A pessoa com deficiência tem que ter a sua plena cidadania garantida. Então, acontece muita discriminação pela falta de conhecimento. Inclusive, eu gostaria de citar um dos membros do Instituto Mais Mulher, uma das senhoras, que foi discriminada no BRB. Ela foi no banco, ela é cega de nascença, da Unieda, e o gerente falou que ela não poderia administrar a conta dela. Sendo que o CEDV, o Centro de Ensino e Especialidade, ele coloca a questão da legitimidade da pessoa com deficiência visual. Mas, por desconhecimento desse gerente, ao invés de dar a acessibilidade em braile, ele prefere que ela tenha uma procuradora. Ela ficou indignada, chorou, nos procurou e tudo. Então, assim, a gente quer realmente o apoio do Ministério Público nesse sentido, de disseminar a convenção. Tanto no aspecto dos institutos, do modo geral das associações, quanto também dos servidores dos órgãos públicos e concessionários. Ademais, o Ministério Público deve trabalhar no fortalecimento do controle social de maneira sistemática, visando conscientizar os movimentos sociais e a população em geral acerca dos direitos das pessoas com deficiência, buscando universalizar a defesa desses direitos. Bom, aqui agora nós vamos para o 2. Quais os valores devem fundamentar a relação entre o Ministério Público e os movimentos sociais? Nós colocamos aqui transparência, ética, lealdade, boa-fé, respeito mútuo e solidariedade. No terceiro, quais as oportunidades de atuação conjunta do Ministério Público com os movimentos sociais no tema defesa dos direitos da pessoa com deficiência? A atuação conjunta entre o Ministério Público e os movimentos sociais na busca da unidade na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, compreendido o conceito trazido pela convenção. Então, aqui, de novo, a gente ressalta a importância do entendimento pleno da convenção. Como foi dito, a convenção lança um novo olhar sobre a pessoa com deficiência. Atuação na defesa do direito à acessibilidade. Como eu coloquei anteriormente, eu tive primeiramente no grupo da violência doméstica, pela total falta de acessibilidade das mulheres com deficiência nas políticas públicas feitas pelas mulheres, no enfrentamento à violência das mulheres. Então, aqui, a acessibilidade em qualquer política pública que venha a ser feita. Trabalhar em conjunto no cumprimento da lei de cotas e desfazer o mito de que a pessoa com deficiência não pode trabalhar em determinados setores. A gente coloca sempre aqui a questão do meio em favor da pessoa com deficiência, dessas tecnologias assistidas, que hoje em dia, principalmente na lei de cotas, eles querem sempre o deficiente que tem a menor deficiência possível, entendeu? Então, a gente tem uma dificuldade para incluir o deficiente visual, por exemplo, porque não tem as tecnologias assistidas, né? Além de esclarecer que o recebimento do benefício da prestação continuada ou pensão previdenciária não impede o ingresso no mercado de trabalho. Isso também é um esclarecimento que a gente faz para as famílias, né? Porque a família recebe o BPC, que é um salário mínimo, né? E ela tem medo de perder esse benefício, né? A pessoa não se adaptar e ela não vira a ter. E isso não acontece. Quando a pessoa perde o emprego ou por qualquer problema não se adapta, né? A prestação continuada, o BPC volta de novo para a pessoa, né? Não tem problema contra isso. Atuar na defesa de uma educação inclusiva. A gente debateu muito a questão das APAES, né? Da educação especial, né? Mas a gente entende que fazendo um trabalho juntamente com as APAES, a gente pode trabalhar na questão da educação inclusiva, né? Nós entendemos a questão da educação especial, que ela tem que continuar, tem que ser fortalecida, mas que a educação inclusiva também é necessária. Atuar conjuntamente para que o concurso público seja eficaz e para que a pessoa com deficiência seja efetivada no trabalho com todas as regras de acessibilidade, inclusive durante o estágio probatório, tá? Eu tive a oportunidade de participar de um simpósio que teve aqui em Brasília, Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência, e foi colocado muito a questão do estágio probatório. Pessoas com deficiência passam no concurso público, não têm acessibilidade no estágio probatório e acabam perdendo a vaga, né? Então, isso também é algo que tem que ser revisto. Inclusive, a Secretaria de Política Pública para Pessoas com Deficiência Nacional ficou de fazer, de dar continuidade a esse segmento, né? E também a gente colocou muito a questão que o governo tem que fazer para que a iniciativa privada também faça, né? Então, isso é muito importante. Implementar todos os aspectos da convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Novamente, a gente está referendando a convenção. Promover campanha nacional para tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade. Hoje, nós temos, pela estatística, né? Nós temos quase 23% de deficientes. E as pessoas perguntam, onde que está? Eu não vejo e tal. Então, é por aí, né? A gente tem que realmente colocar essa questão. Desculpa aí que a gente se empolga que está nessa área. Promover campanha nacional para tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade, que eu coloquei, né? Introduzindo-as, inclusive, nas mídias nacionais, como jornalismo, moda, cultura, esporte e entretenimento. Então, a gente vê a mídia, né? Coloca todo mundo, sempre esquece, né? A moda não coloca lá um cadeirante para desfilar, né? Eles sempre são esquecidos, são invisíveis, né? Perante a sociedade. Trabalhar na implementação de políticas públicas com executividade para pessoas com deficiência. Promover a garantia da cidadania às pessoas interditadas. Bom, com relação às pessoas interditadas, Eu dei uma lida agora, né? Na interdição parcial, né? Nesse foto que foi me dado aqui, né? Eu achei muito interessante, porque realmente é algo assim que poucas pessoas conhecem, né? Inclusive a família, né? Então, acho que tem que divulgar realmente, né? Com relação à interdição, né? E sempre possível, como foi colocado na convenção, Então, sempre procurar ter a inclusão, não a exclusão, né? Como era uma cultura anterior. Muito obrigada.